E nesta noite, dia 16 de junho, o Centro da Juventude acolhe mais uma banda, desta vez, os Raízes do Espaço. Estamos com dois alunos da ESA, do Pedro e do João, e como é que surgiu esta iniciativa? A iniciativa surgiu devido a uma cadeira que temos para avaliação, decidimos organizar um concerto com esta banda, que é a Raízes do Espaço, e estamos aqui a ser avaliados, consoante o concerto, correu bem ou não? Estão a ser avaliados a nível de som? Sim, a nível de som, a organização e técnicos de som. Está a correr bem o concerto? Está, é o primeiro e está a correr bacana, está a ser. E estamos com o Dani, um dos membros dos Raízes do Espaço. Como é que surgiu este projeto? Este projeto surgiu a partir de uma ideia que eu tive. Começou por ser um projeto a solo, só que eu tenho vários amigos que tocam. Eu optei por meter mais elementos na banda, saxofone, baixo e percussão. E agora é uma banda, estamos a tocar música africana, músicas do mundo, basicamente. Vocês têm, baseiam-se nas vossas origens? Eu sou o único cabo-verdiano da banda, temos um angolano, que é o que toca a percussão, é o Jimmy. Temos o Baltazar, que é português, e o Carlos tem raízes asiáticas. Temos raízes de uma beca por todo o ar, alternativo, reggae, música cabo-verdiana, música portuguesa. Correu bem o concerto? Acho que sim, correu bem. E projetos têm? Tenho um projeto de fazer, organizar mais concertos por aí nas Caldas e, quem sabe, fora das Caldas. Esta mistura de ritmos e influências marca mais uma noite de concertos no Centro da Juventude.